bizarrice para o grande prêmio do catar olá amigo do ressaca fórmula 1 seja bem-vindo a mais um vídeo eu sou Matheus Pucci tô fazendo esse vídeo rapidinho aqui para vocês a corrida é às 14 horas só que nós tivemos a atualização da Pirelli sobre a questão dos pneus e o resultado é mesmo com a alteração das curvas 12 e 13 ainda assim os pneus continuam apresentando aquela falha por conta do excesso nas zebras tanto do tempo e velocidade que os pilotos passam nas zebras quanto também do formato dessa zebra do grande prêmio do catar o resultado dessa brincadeira é que então foi anunciado oficialmente que as equipes poderão utilizar por 18 voltas os pneus ou seja se você tá saindo com um pneu novo pode dar no máximo 18 voltas e o mais importante quem passar disso o preço receberá a bandeira preta ou seja abandonar a corrida imediatamente isso muda completamente o escopo da corrida porque você pensa você pode dar 18 voltas seja de macio de médio de duro e nem todo mundo tem pneu novo na verdade todo mundo tem pneu novo mas não para fazer três quatro extintes de pneus novos então o pessoal vai ter que se virar com os pneus usados e quem não passou porque três por exemplo porque dois tem mais pneus novos sobrando e nós vimos ontem na sprint o tanto que esses pneus novos tem vantagem em relação aos usados e também o quão rápido os pneus desgastam então a galera que tiver duro novo médio novo vai ter uma vantagem brutal de performance em relação a quem não tem aqui essa é a maior crise dos pneus desde 2005 em indianápolis no caso foi com a michelan e a pressão sobre a pirelli também fica muito grande agora eu nem sei se na história do automobilismo teve alguma outra coisa assim você tem que limitar por questões de segurança quantas voltas pode ser dado com o pneu obrigar as equipes a darem uma quantidade x de voltas mas de qualquer forma vamos ver o que que acontece na corrida eu quero saber a sua opinião aí nos comentários foi só para atualizar vocês mesmo sobre essa questão dos pneus mais tarde voltamos com o vídeo sobre a corrida sobre o grande prêmio do catar um grande abraço valeu e falou